Ciclo de debates discute a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O evento realizado no plenário da Assembleia Legislativa contou com a participação da senadora do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, Maria de Fátima Bezerra. Educação em destaque aqui no Balanço Geral. Entre os participantes, representantes de entidades de classe ligados à área de educação. Em discussão, o receio do fim do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A convite do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal veio a senadora petista Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Ela é relatora da PEC que busca assegurar a melhor distribuição de recursos para o fundo e torná-lo permanente. Ele tem prazo de validade, que é até 2020. Daí porque a iniciativa nossa agora de estar apresentando essa proposta de emenda à Constituição para tornar o Fundeb permanente como uma política de Estado e ao mesmo tempo também discutir o financiamento da educação. Apesar do debate pontual, a expectativa é que outras discussões ocorram em Sergipe. Especialmente em Aracaju, segundo afirma o presidente do Sindipema, se com o Fundeb atual as dificuldades são grandes, o fim dele põe em risco ainda mais a carreira. Até agora, sequer a categoria recebeu o valor do piso com reajuste. Quando a gente fala na questão de valorização, na questão de ampliação do que é de recursos, valorização está a questão exatamente de uma lei, uma lei federal, que é o valor do piso salarial. Além de aumentar os recursos dentro da nova proposta, se assim o fundo for aprovado no futuro, outra preocupação dos professores é quanto à rigorosidade na fiscalização da utilização desse dinheiro. É preciso também assegurar o maior controle social sobre esses recursos. A gente tem muitos problemas nessa questão da prestação de contas do recurso do fundo e da educação e que a gente entenda que precisa ser mais rigorosa a legislação para assegurar que os gestores possam prestar conta à sociedade.